Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Esse vídeo é muito legal, é muito interessante a dica, tá bom? Porque é uma dica diferente, como eu falei pra vocês no Instagram. Que eu falei lá que eu ia, que eu fiz uma finalização do cabelo diferente, que vocês nunca viram, eu acho que não, acho que nunca devem ter visto, tá? Eu acho, né? Mas você viu também, né? Não sei se você ficou olhando a vida das gringas, mas eu fico olhando, tá? Então eu tava olhando esse dia no YouTube, tava vendo os vídeos lá, e eu fui dar uma olhadinha no vídeo das gringas, e eu achei muito legal o jeito que elas finalizam o cabelo. Então eu peguei e resolvi copiar, né? O que que é? Seria do YouTube se um não copiasse o outro, né? O que seria? Então eu vi lá um vídeo muito legal do jeito que ela finaliza o cabelo, que fica com esse volumão aqui em cima, assim, ó, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar super curiosas pra saber como é que é. Então dá uma olhadinha aí como que elas finalizam o cabelo e... A gente já tá... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.